Carlos, vai do evangelho deste domingo de hoje, tirado do evangelho segundo São Marcos, capítulo oitavo. Naquele tempo, havendo com Jesus grande multidão e não tendo o que comerem, chamou os discípulos e lhes disse, tenho pena deste povo, há três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os mando para casa em jejum, vão desfalecer pelo caminho. E muitos vieram de longe. Seus discípulos responderam, onde se poderia, aqui no deserto, arranjar pão que os saciasse? Ele perguntou-lhes, quantos pães tendes? Responderam, sete. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão. E tomando os sete pães, deu graças, partiu-os e os entregava aos discípulos para que os fossem distribuindo. E eles os distribuíram à multidão. Tinham igualmente alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuir. Eles comeram e ficaram saciados. E levaram os pedaços que sobraram, isto é, sete cestos. Ora, aqueles que haviam comido eram cerca de quatro mil. E Jesus os despediu. Podem sentar-se. Hoje é o sexto domingo, depois de Pentecostes, domingo de segunda classe. Amanhã, dia 18 de julho, é a festa de São Camilo de Lelis, confessor, festa de terceira classe. Se faz também memória de Santa Sinforosa e seus filhos másteres. Na terça-feira, dia 19 de julho, é a festa de São Vicente de Paulo, confessor, festa de terceira classe. Dia 20 de julho, é a festa de São Jerônimo Emiliano, confessor, festa de terceira classe. Dia 21, quinta-feira, é a festa de São Lourenço de Brindisi, confessor e doutor da ordem franciscana, festa de terceira classe, com memória de Santa Praxedes, virgem. Dia 22, sexta-feira, é a festa de Santa Maria Madalena, penitente, festa de terceira classe. No sábado, é a festa de Santo Apolinário, bispo e marte, festa também de terceira classe, com memória de São Libório, bispo e confessor. O próximo domingo será o sétimo domingo, depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O relato que nós fizemos aqui do Evangelho corresponde à segunda multiplicação dos pães, porque Nosso Senhor fez duas multiplicações de pães, que nós sabemos, que são narradas nos Evangelhos. e uma das palavras mais impressionantes, que tem uma força particular na língua latina, aqui eu li em português, é quando Nosso Senhor diz, miséreo super turban, ou seja, aqui em português. Tenho pena deste povo, ou seja, esse povo que tinha seguido Nosso Senhor durante muito tempo, não se sabe exatamente, não está especificado aqui, mas vão parar no deserto e estão ali, estão ali sozinhos e com praticamente nenhuma comida, porque só tinham cinco pães e alguns peixinhos, e eram quatro mil pessoas. Então, há uma situação difícil, e Nosso Senhor tem pena daquele povo. Miséreo super turban, a grande bondade de Nosso Senhor, a grande bondade que Nosso Senhor tem em relação àquele povo, e que nós, os cristãos que foram se seguindo e lendo o Evangelho, eles sempre aplicaram para todos nós, porque, é claro, aqui, essa pena que Nosso Senhor tem é algo a respeito de coisas menores, no caso, bens materiais, fome, estávamos precisando de comida, mas isso são coisas menores. A bondade de Nosso Senhor se estende para coisas, num espectro muito maior, e para coisas, sobretudo, para coisas muito mais elevadas. Então, nós temos os benefícios de Nosso Senhor, simbolizados aqui nesta multiplicação milagrosa dos pães. De fato, a própria marcha que o povo dos hebreus fez ali, seguindo o Nosso Senhor, lembrava outra marcha, que era a marcha que os hebreus fizeram muito tempo antes, séculos e séculos antes, quando eles fugiam do Egito, conduzidos por Moisés. E, também, numa situação de dificuldade, de fome, foram alimentados milagrosamente e continuamente pelo maná que caía no deserto. Outro episódio que se aproxima disso, mas, dessa vez, a nível individual, foi a do santo profeta Elias, cuja festa é celebrada nesta semana. não é uma festa que está no calendário litúrgico romano, assim, oficial, como primeira festa, mas é comemorada, sobretudo na Ordem Carmelita, no dia 20 de julho, na quarta-feira, Santo Elias profeta. Então, há um episódio em que ele, fugindo dos seus inimigos, já esgotado fisicamente, e muito mal, vai cair praticamente em terra, debaixo de uma árvore, e pede a morte, porque já não aguenta mais, aquele sofrimento está mesmo muito mal, mas vem, então, milagrosamente aparecer um pão e vinho também, para que ele tomasse e se fortificasse, o que era um símbolo, uma antecipação da Eucaristia. Impressionante, porque ele come daquele pão e consegue caminhar durante 40 dias na força daquele alimento. Então, nós vemos aqui exemplos da providência de Deus nos socorrendo, os benefícios, a extrema bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no Evangelho, quantos benefícios temporais nosso Senhor espalhou? porque esses são os primeiros benefícios, os benefícios temporais daqui deste mundo. O Evangelho está cheio disso, cheio de manifestações milagrosas, em que nosso Senhor sacia fome, em que nosso Senhor cura os enfermos, em que nosso Senhor tira os demônios, nosso Senhor multiplica a comida, como ele fez aqui, a multiplicação dos pães, enfim, uma série de benefícios temporais daqui deste mundo. Era uma maneira de nosso Senhor mostrar a autenticidade de sua missão, de mostrar a sua divindade e, assim, atrair os homens para dar fé a ele. Infelizmente, nós sabemos que a maioria do povo judeu não aceitou, o povo judeu como tal não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, mas, nosso Senhor trouxe esses benefícios e esses benefícios visíveis, temporais, eram muito numerosos naquele tempo, porque nosso Senhor, é claro, a não ser em casos de grande resistência, de gente que tinha pouca fé, que resistia a ele, mas, normalmente, ele espalhou muitíssimos benefícios, a quantidade de milagres foi impressionante. Mas ele, depois, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e, então, nós temos, sim, milagres em toda a história da igreja, mas, passaram a ser relativamente menos numerosos do que os milagres, certamente, que ele operava naquele tempo, na sua pregação, quando, certamente, nosso Senhor não se negava praticamente a nenhum milagre, ele ia curando, curando, porque ele tinha essa misericórdia em relação ao seu povo, porém, esses benefícios temporais não eram os principais, exatamente porque uma das causas é essa, se fossem os principais, nosso Senhor continuaria nesse mundo, espalhando dos seus benefícios, temporais, no caso, mas ele tinha que subir ao Pai, e, então, esses benefícios continuaram através de sua ação invisível, através dos seus santos, que fazem milagres em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porém, esses milagres, esses auxílios temporais diminuíram, nada impede que nós pensamos quando nós temos necessidade, real necessidade, mas, eles não eram os principais benefícios, então, nós passamos para outra espécie de benefícios muito mais importantes, que a bondade de nosso Senhor espalha entre nós, que são os benefícios espirituais, de fato, os próprios milagres de nosso Senhor, muitas vezes, são milagres reais, é claro, mas eles têm um valor simbólico também, e eles simbolizam benefícios espirituais, muito mais elevados, no caso, o milagre da multiplicação dos pães, tinha, entre outras, simbolizava a Eucaristia, entre outros benefícios espirituais, que nosso Senhor deveria espalhar, notem bem que a compaixão de nosso Senhor, embora fosse muito grande, para com os que tinham males temporais, doenças, fome, etc., embora fosse muito grande, mas a sua maior compaixão era para com os pecadores. Uma das festas que nós celebramos nessa semana também, além do Santo Profeta Elias, é, no dia 22, a festa de Santa Maria Magdalena, que é a modelo modelo de penitência. Dela, nosso Senhor teve grande compaixão, e não só dela, mas também da Samaritana, que andava numa vida de pecado, e nosso Senhor vai ensinar toda a, de uma maneira única, toda a profundidade da vida da graça, a fim de atraí-la para a graça de Deus, para que, e ainda fez um milagre de descobrir toda a vida dela, para completar tudo isso por compaixão daquela mulher que estava, que vivia uma vida de pecado. E, finalmente, nós temos o grande, além, mais um exemplo, o seu choro sobre Jerusalém, prevendo a queda daquela cidade infiel, que ia ser castigada rigorosamente muitos anos depois, por causa de sua infidelidade, da infidelidade do povo que ali habitava e que tinha ali sua capital. Então, ali, Jerusalém, ele, vendo aquilo e tendo compaixão, ele chorou sobre aquela cidade. Mas, sobretudo, o principal episódio foi no Jardim das Oliveiras, quando o nosso Senhor suou sangue, porque ele suou sangue, é algo que parece ter ocorrido algumas vezes com certas pessoas em situações de grande angústia. Então, ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo e a causa disso não foram os males temporais, não foram doenças, sofrimentos dessa ordem, não, não foi. A causa foram os pecados do mundo, a vida de pecado dos homens, não só daquele tempo, mas de todos os tempos, que o nosso Senhor ali recebeu e suportou o peso e expiou por antecipação o peso dos pecados de todos os homens de todas as eras, de todas as épocas, cada um de nós. Então, esta compaixão, porque ele estava ali exatamente para expiar, ele estava ali pronto para o seu sacrifício na cruz. Então, essa compaixão fez com que nosso Senhor espalhasse bens espirituais muitíssimos mais elevados para aqueles homens daquele tempo e também para todos nós. Basta ver a ação do sagrado coração, o coração, como ele mesmo disse, eis aqui o coração que tanto amou os homens e que até hoje ama. Exatamente essa ação do sagrado coração que estava reservada para os últimos tempos, que são os nossos tempos, tempos em que, como ele mesmo diz, a caridade esfriará, a caridade esfriará. E como consequência, porque o homem não fica vazio, o homem não fica neutro, se a caridade, o amor a Deus esfria, necessariamente o amor das criaturas aumentará. As pessoas vão cair em cima desse mundo, vão procurar as coisas desse mundo. então, nosso senhor continua perseguindo essas pessoas com os seus benefícios e procurando convertê-las. podemos citar também a confissão para que sacramento que mostra mais os benefícios espirituais de nosso senhor do que a confissão. A vida da graça restituída, às vezes, em poucos minutos, bastando um mínimo de honestidade da parte do penitente, bastando isso. E o sacramento tira a mácula do pecado e restitui a graça de Deus. Notem bem, alguém sem confissão está numa situação muito difícil, porque é verdade que o amor puro de Deus, a contrissão perfeita, tira todo o pecado, tira o pecado mortal, é verdade, mas ninguém tem certeza disso. Até que ponto temos capacidade disso, sobretudo numa época como hoje e que os homens estão cada vez mais indiferentes ao pecado, a pecar ou a não pecar, o pecado não nos afeta tanto assim. A prova é que na confissão muitas vezes estão como que indiferentes. Bom, eles são arrependidos, eles têm uma honestidade mínima e essa honestidade mínima é suficiente, como eu disse, para que o pecado deles seja perdoado, mas se faltar confissão, não, não pense que basta pegar um papelzinho e ler o ato de contrição e estar salvo, não, nada disso, nada disso, só Deus sabe, só Deus sabe, mas o que nós podemos enxergar é realmente uma dificuldade, uma dificuldade muito grande. mas, mesmo assim, estão aí os benefícios à nossa disposição, infelizmente, por causa da infidelidade geral do mundo, da infidelidade em geral dos membros da igreja, cada vez mais rarefeitos. No caso da confissão, nós temos hoje um número cada vez menor de sacerdotes e, mais ainda, um número de sacerdotes que, às vezes, não sabem nem confessar, há confissões por aí que são inválidas porque o sacerdote, às vezes, não sabe nem dar a fórmula de absorvição porque ele já perdeu a noção de sacramento, se é que ele aprendeu alguma coisa disso. Realizmente, é a situação e nós temos a graça aqui de ter o confessionário aberto, hoje mesmo, estava só eu confessando, então, vou continuar depois da missa, algum tempo depois, vou ter que retomar as confissões, então, está aberto aí a fonte da graça e depois, a Sagrada Eucaristia, nosso senhor foi embora, mas também não foi, ele ficou, de certo modo, ele está aqui sim, está ali na capelinha e daqui a pouco estará sobre o altar e se dará a todos nós, outro benefício espiritual imenso, além disso, a ação da graça, a ação da graça contínua que nos chama. Há casos incríveis em épocas remotas em que as pessoas eram pecadores, às vezes até piores do que nós, mas que tinham esse senso de voltar para Deus. As pessoas hoje, infelizmente, elas têm uma indiferença que elas, às vezes, estão numa situação de pecado, às vezes, não é nem os piores pecados, mas estão no pecado e eles não se dão conta, não sei o que é, não acordam para sair daquilo, sair daquela lama. Em tempos mais antigos, nos tempos, por exemplo, de São Vicente de Paulo, cuja festa também nós comemoramos esta semana, na terça-feira, dia 19 de julho, é a festa de São Vicente de Paulo. Havia, ele tinha um amigo que era um santo também, uma pessoa muito de Deus, chamado Kerriolei, mas esse Kerriolei foi um pecador terrível antes de se converter para valer. Até os 30 anos, ele era assim, confessava, caía, confessava, caía, confessava, caía. Qualquer semelhança com muitos por aí não é mera coincidência. Era cair, levantar, cair, levantar e ia a essa vida. Quando chegou 30 anos, só que ele então decidiu largar tudo, entrou numa vida ruim, tão ruim que ele decidiu ir para Constantinopla para virar malmetano. A tal ponto ele chegou. Só que naquele tempo não tinha avião, não tinha nada, tinha que ir a pé. E então, quando ele atravessava na Alemanha, a Alemanha, tinha que atravessar para ir para lá, então lá numa floresta os ladrões os atacaram e começaram a matar, mataram dois companheiros dele, iam matá-lo também, mas aí ele fez um voto à Nossa Senhora que se ele escapasse, ele não fazia, ele se convertia ao catolicismo, naturalmente, e conseguiu escapar. mas, depois que ele escapou, ele esqueceu tudo, esqueceu, renegou, não quis cumprir o voto que ele tinha feito. Não conseguiu ir para Constantinopla virar malmetano, mas, em compensação, voltou para a França e virou protestante. E ficou naquela vida ruim, até que um dia ele passando por uma cidade e tem uma fama meio estranha, eu também já passei por lá, tem uma fama assim um pouco estranha porque houve uma vez, naquela época mesmo de São Vicente de Paulo, houve uma possessão impressionante ali num convento, uma cidade chamada Ludan, e então chegou uma mulher, uma pobre mulher chegou para ele, olha, você tome cuidado, você não cumpriu o seu voto que você fez lá na Alemanha, está lembrado? Isso, aquilo, aquilo, como é que você sabe disso? Ele não tinha contado para ninguém? e então ele, a partir disso, ele foi vencido pela graça de Deus, era a graça de Deus sempre o perseguindo, ele tão mal, blasfemando, era um sujeito que blasfemava, um protestante que não prestava mesmo e, no entanto, com esse último sinal, a graça de Deus, iluminou uma pobre mulher para agir como um profeta, como Natan com Davi, com uma pobre mulher lá da cidade de Ludan que chegou e disse isso para ele, então ele, então é Deus mesmo e então ele realmente se converteu e dessa vez passou a ser, já com idade, passou a ser uma alma exemplar. Tudo isso, todos esses benefícios temporais e benefícios espirituais têm uma regra, digamos assim, um benefício maior que dá a medida de todos os outros, que são os benefícios eternos. Um benefício espiritual, ele é importantíssimo, é claro, mas ele fica aqui nesse mundo, ele contribui poderosamente, mas ele fica aqui nesse mundo, mas o benefício eterno, ele é, simplesmente, a bem-aventurança eterna, a salvação de sua alma, o grau de visão beatífica que você terá, o grau de elevação do seu corpo glorioso no dia da ressurreição final. Tudo isso são benefícios eternos, segundo os quais os outros benefícios são dispensados por Deus. inclusive, algo que pode parecer estranho para os que são mundanos ou para os que estão ainda muito engatinhando na vida espiritual, os próprios sofrimentos, porque os sofrimentos muitas vezes são bondades de Deus, permitidas por Deus, é claro que Deus não quer que a gente sofra, mas Deus tem em perspectiva os nossos, os benefícios eternos, que são os principais, e com essa perspectiva ele vê que às vezes é preciso permitir que esse ou aquele apanhe da vida. Então, nosso Senhor permite sofrimentos às vezes muito numerosos, espirituais, também materiais, temporais nessa vida, permite tudo isso, mas para a alma que avança na vida espiritual, que quer realmente se santificar, todos esses sofrimentos se tornam benefícios, são benefícios que Deus dispensa para nós, então, mesmo que nós passemos fome no deserto, eles sofreram muito antes de receber o pão, aqui no caso do milagre, sofreram muito, podiam até estar se queixando, não, não nos queixemos, se estamos no deserto dessa vida sofrendo, lembremos-nos desses benefícios eternos, sobretudo, podemos pedir os benefícios temporais, podemos, ainda mais, é claro, pedir os benefícios espirituais, mas, sobretudo, temos que ter em mente os benefícios eternos, segundo os quais toda a nossa vida será decidida, para o bem ou para o mal, tendo essa perspectiva, é que realmente nós poderemos ter condições de verdadeiramente nos converter, se um quer rio ou lei, como eu contei a vocês, se converteu, depois de ter levado uma vida tão triste, quanto mais, nós também, apesar de nossos pecados, podemos ter confiança, mas, confiança na bondade de Deus, miséria ou super turbão, eu tenho pena deste povo, temos que fazer parte deste povo, sim, mas, se Deus tem pena de todo o povo, então, tem pena de nós também, é verdade, porém, pelo orgulho, nós podemos fazer com que Deus resista aos soberbos, como a escritura diz, resista a nós, então, a primeira coisa é essa, que nós admitamos e vivamos na prática como pessoas que conhecem, ou pelo menos procuram conhecer a sua própria miséria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém.